Não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigadinho homem é no tatame Baseada mais no estilo de luta, moderna Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna Interna, a força, vem do pensamento Externa, a crença, vem do ensinamento Equilíbrio, autocontrole, é necessário Quem não conhece a arte, fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão só com duas pernadas E você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela, telha só com a faca da minha mão Sem sequela, pulo como águia, respeito é minha glória Reza pra não entrar, a minha giratória História, quem duvida sente a dor Prazer, o meu nome é Taekwondo História, quem duvida sente a dor Prazer, o meu nome é Taekwondo Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Vandame Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, brigar de homem é no tatam